Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. Filipão novamente causou na coletiva após a derrota para o América. Mesmo com a derrota, o Galo se classificou pra grande final do Campeonato Mineiro pra enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Filipão foi questionado sobre diversos assuntos e eu separei alguns trechos dessas entrevistas, inclusive ele discutindo com o repórter que estava falando sobre o desempenho do Atlético, a formação que ele escolheu. Ele falou sobre o Alisson, sobre os pedidos do torcedor pelo Rubens e eu vou dividir esse trecho com vocês a partir de agora. Antes já deixa aquele like, é importante, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Lembrando que a Comunidade do Galo, que é o grupo VIP do Atlético aqui do canal no WhatsApp, tem vagas disponíveis, apenas R$ 9,99, você contribui com a nossa comunidade, faz parte e ganha aí uma vaga vitalícia. Se você quer entrar nesse grupo por apenas R$ 9,99, grupo VIP, tá? Com muita notícia, opinião, debate, você vai clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você vai mandar uma mensagem de texto, quero entrar na Comunidade do Galo e eu vou estar te passando todo o passo a passo. Sem mais delongas e sem nenhuma enrolação, bora dar uma olhada no que o Filipão falou nessa entrevista coletiva. Tem te agradado esses titulares? É uma insistência que vai recorrer isso no treinamento? Eu vou trocar, eu tenho nove jogos em abril, oito em maio, oito em junho, então eu vou trocar o natural. Sim. E diante disso, só um complemento, já que não te agradou, o que trazer em questão psicológica para esses jogadores para uma final? Como? Não me agradou? Não me agradou. Uma constatação de um jogo razoável, um jogo razoável. Eu disse que o jogo era razoável, mas eu não disse que não me agradou. Ok. Então, opinião sua que agradou. Eu gostaria de saber, diante dessa opinião do senhor, como trazer o psicológico desses jogadores para uma final com um rival em que o Galo, infelizmente, não tem regulado tão bem? Eu vou dizer para ti. O Galo está chegando na final. O Atlético está na final. Então, o que eu preciso falar mais do que isso? É final. Eu preciso mostrar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente. Afinal, é a 18ª final. Não sou eu, é o Atlético que está chegando à 18ª final. Como você disse, mal ou razoável que eu disse. Não. Agora termino eu. Não, 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 não. Termino eu falando. Mal da tua parte, razoável da minha parte. O Galo está na 18ª final. Então, ele está começando a ser preparado e normalmente vai entrar em jogos de pressão, principalmente daqui para frente, onde nós não temos tempo mais de preparar. Nada daqui para frente são abril, maio, nove jogos, oito jogos por mês. Não se tem o treinamento adequado e se tem alguns trabalhos na parte física mínimos e na parte psicológica e na parte mental que é interessante para o Alisson. O Alisson só não jogou hoje porque era um jogo decisivo e era um jogo em que ele poderia sentir muito mais do que qualquer outro jogo. Ele está sendo um jogador utilíssimo, vem aprendendo alguma situação tática, desenvolvendo muito bem, mas ele é um jogador que ainda está sendo desenvolvido, não está pronto. E a gente vai colocando outros jogadores que nós achamos que está mais pronto. Se algumas pessoas ou outros não entendem que está mais pronto, nós não podemos dizer sim ou não, vamos aceitar a ideia de que alguém entenda que esse é melhor que aquele e pronto, só isso. O torcedor pede todo mundo. O torcedor pede o João, o Pedro, o Paulo. O torcedor está ali, ele está fazendo o papel dele. Ele grita pelo João, o Juquinha, ele grita por qualquer um. Ele quer esse, esse quer esse, esse quer aquele. Imagina, se cada um fosse atendido, nós teríamos um time com 22 em campo. Os nossos 22 estariam lá em campo. Então, não é, nós temos que ver o que acontece durante a semana, acontece na formação tática, acontece com a formação tática do adversário. Como é que nós podemos enfrentar ou imaginarmos enfrentar esse adversário e aí colocar em campo? E quais as opções? Então, pode ser que o Rubi seja titular daqui a dois, três jogos, um jogo daqui a dez jogos? Pode ser que não, pode ser que seja o Joãozinho titular? Claro, depende. Nós vamos ver as características e quais as características que temos na nossa equipe. Como podemos fazer com que o jogador se sinta melhor naquela posição ou possa nos dar o retorno, se não nos der. Trocamos. Às vezes não dá para colocar um jogador em campo só porque ele está num momento bom, porque na posição dele temos outro jogador que complementa a equipe melhor. E como você viu, mais uma vez, o Filipão se mostra impaciente com as perguntas dos repórteres. Eu ouvi uma entrevista ontem, galera, e eu até mandei lá na comunidade do Galo, no nosso grupo VIP, a diferença do tratamento dos treinadores com os repórteres. Por exemplo, ontem o Ramon Dias foi eliminado. O time do Vasco foi eliminado com um grande investimento que eles vêm fazendo pelo time do Nova Iguaçu. O Ramon Dias chegou na coletiva e falou, eu errei, a maior responsabilidade é minha, eu assumo a culpa pela eliminação. Sem maltratar o repórter, são perguntas que o torcedor quer fazer. Então o repórter está fazendo o seu trabalho, perguntando aquilo que está claro para todo mundo. Por exemplo, por que o Alisson não entrou de titular? Ou por que ele não entrou durante a partida, sendo que era um jogo para ele? Olha o tanto de espaço que o América deu e o Galo não soube aproveitar. Por quê? Porque não tinha a válvula de escape. Você falar que o Alisson não está pronto, claro, ele precisa evoluir muito. Ainda não está 100% formado, mas ele não estando pronto e não estando sempre sendo formado, é um dos melhores jogadores do Galo. Então o Filipão entra em contradição, ele mesmo falou em algumas entrevistas anteriores que ele vai colocar para jogar quem estiver melhor. Então o Alisson começou a jogar vôlei, basquete, videogame, Filipão, que o Alisson, mesmo não estando pronto, mesmo precisando evoluir, obviamente um jogador novo vai passar por isso, ele é um dos melhores jogadores do Atlético ao lado do Hulk. Então não tem desculpa. O Rubens, por exemplo, ele está jogando muita bola. Cadê a história do merecimento? Cadê a história em que você mesmo disse que quem estiver melhor vai ser colocado? Não é isso que eu estou vendo. Era para entrar com o Alisson e com o Rubens. Se é para entrar com o Alan Frank, tudo bem, ele também vem jogando bem, mas você sacar o Alisson do time titular, manter o Igor Gomes... Para mim, o Igor Gomes não está jogando mal não, tá, galera? Mas ele está... tem outros jogando melhores que ele. Não estou falando que o Igor Gomes está mal, muita gente até comenta, mas o Igor Gomes não está mal assim, não. Mas o Rubens está muito melhor, o Alisson não pode sair do time. Então o Filipão realmente ontem foi completamente bizarro. Está com medo do América. Aí, para mim, foi o fim da picada. E ainda não consegue tratar o repórter com a mínima profissionalidade, com o mínimo respeito. Para mim, não dá, viu, galera? Para mim, é fora o Filipão o quanto antes. Com o Filipão, no máximo que a gente ganha é o Campeonato Mineiro. Porque mesmo com as derrotas para o Cruzeiro... Para você ter uma ideia, galera, o desempenho do Filipão é bizarro em clássicos. Depois eu vou trazer essa informação em um vídeo separado. Mas o Filipão, de sete clássicos, ele venceu apenas um. São três derrotas, três empates e apenas uma vitória. Olha o que estão fazendo com o Galo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da entrevista. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e entrar na comunidade do Galo. Apenas 9,99, Grupo VIP com notícia, opinião, debate. Clique no link que eu deixei aqui embaixo. E manda uma mensagem em que eu quero entrar na comunidade do Galo. Ainda tem vaga, tá? Vaga vitalícia para o resto da vida no nosso Grupo VIP. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Fui.